Bom pessoal, mais um vídeo aí de palpite, ok? Mais um vídeo aí de palpitão. Bom, no dia 14 de outubro aí de 2021, ok? Pela 12ª rodada das eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo do Catar em 2022, ok? Bom, teremos aí Colômbia e Equador, hein? Um bom jogo, hein? Um excelente jogo aí, ok? A Colômbia aí que vai jogar em casa. A Colômbia vai ter oportunidade aí de jogar em casa nessa partida aí, dessa vez aí, ok? Contra o Equador, que é uma seleção que está surpreendendo. O Equador está jogando muito bem. O Equador tem conseguido pontos importantes aí. Quem sabe no final de tudo aí conseguir uma vaga para a Copa do Mundo aí de 2022, né? Já a Colômbia tem um futebol muito bom, tem um futebol muito técnico, ok? A Colômbia é uma seleção muito técnica também. É uma seleção disposta com garra, mas também tem uma grande técnica, ok? Bom, nesse jogo aí eu acredito na Colômbia, ok? Vai ser um jogo difícil, apertado por isso. Eu só posto dois Colômbia e um Equador, ok? Esse é meu palpite aí por a Colômbia ser melhor, ok? Valeu, até a próxima.